Nada Não sabemos de nada Então bora, a carro é só minha de queda, vamos caminhar um pouquinho Sérgio, o cara tá... Olha o papo, né? Ele me levanta, Sérgio Eu quero juntar. Eu quero arrumar. Sai. Uau! Eu me senti como poder montar. Vamos me ver com isso, né? Isso é bonito, né? Agora é por isso que fica bom. Você tem essa cabeça leve. É uma loucura. A sua esquerda é muito bom. Segura o braço. Sai. Boa! Muito pouco, né? Caramba! Não! Não! Um, dois, três. Um, dois, três. Não, pode fechar. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Até agora aqui. Caramba! Arrasei! Veste! Proveste! Olha aí, meu! No caso, olha aí. No caso, é outra que eu tenho. Uma favorzinha de você. Porque ele tá agradecendo muito, muito. E a gente vindo é outra coisa, não. Por isso que a gente não dormindo. Que a chalça foi especial. Obrigado por tudo. Obrigado por ter me ensinado a patinar o show. Pra mim é uma coisa que eu esqueci. E com meu filho já. Obrigado. Viu? Vem só! Vai! Ha! Voou! Ha! Quando você fizer assim... Fala um docinho. Uh! Não dá! Nessa coisa da mesma permação! Beija! Muito importante! Como dizer? Ele é uma bichona E você? Apaixonado X